Salve, salve família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. É o seguinte, hoje a gente vai ensinar esse cara aqui a andar de carro. A gente tá num lugar aberto, família, ó. É uma plantação de arroz que recém foi colhida, só que o problema é que, ó, é um atoleiro do cão. Eu vou entrar agora com o chevetão pra ver se ele vai atolar ou não, né? Tem que andar com o pé no fundo. Ó, Tanaka, só vou dizer uma coisa pra ti, mano. Acelere! Lembra aquela vez que eu, quando eu ensinava você a andar de carro, eu falava assim, ó, vai de boinha, aqui não. Aqui você tem que derreter o cabo. Puxou? Vou dar uma volta pra ver. Se atolar, aí nem adianta você, né? Tem que andar meio pela lateral aqui, ó, da estrada, que daí não é que consegue puxar, tá bom? Vou lá. Ai, tô louco. Ai, tô louco. Que merda. Acelere, tá vendo? É, é, é. Sabia que eu ia... Tão vindo, tão vindo? Retato, retato. Entrei num atoleiro do caralho aqui, família. Tão vindo? Faz de ciclo? Aí quando nós erguem, eu entrei na valeta, sou burro. É, eu entrei na valeta. É, não pode... É barro, né, mano? É, entrei na valeta, pai. Aí quando vem com a caminhonete aqui, a caminhonete entra aqui. Só que aí é... Tem que andar aqui, né? Aham. É, tem que andar aqui, ó, no... E aí, cai na valeta. Sou maneta, cara. Sai dentro, Anaca, empurra lá. Não, não, tá de boa. Ô, já sei o que a gente faz. Espera aí, ó. Deixa eu tirar ele do buraco aqui. É, você vem cá. Ergue aí que eu ergo aqui. Onde? Ergue lá aquela lateral com a tua bunda assim, ó. Até lá? Nossa, mano, pensa num barro. É, vem aqui, Anaca. Vamos tirar ele lá do buraco. Vai, um, dois, três e agora. Não, tá atolado. Empurra o chevette? É, e ele puxa quase cinco. Fechou. Vai, todo mundo empurrando, vai. Calçou, né? Tá calçado. Vou ter que tirar ele do buraco. Espera aí. Ô, vamos ter que erguer isso. Vai lá, faz força todo mundo aqui que vai dar. Tem que afundar até a perna. Acho que agora, agora ele vai. Puxa mais. Puxa mais. Vamos entrar na baleta. Vamos virar a roda aqui. Pra lá, pra lá. Vem cá. Oi. Vamos levantar a traseira também. Essa tábua é o fundo. Eu vou erguer, ó. Fica o mais fraquinho aí pra botar a tábua ali. Espera aí. Vamos fazer junto aqui. Um, dois, três. Ah, não vai, né? Não dava pra cortar um pouco mais de ferro pra ficar mais leve? Pois é, né, cara? Ó, ficou a porta. Não tem o mesmo desse mesmo, né, hein? Já vou dar uma acelera agora e vou sair fora. Ó, dá pra ir reto aqui, ó. Aqui, ó. Se eu for reto aqui, vai dar de boa? Vai. Oi. Mano, tá muito molhado. A primeira vai pior ainda. Descem vocês. É porque tem muito peso. Desce. Desce. E aí E aí E aí E aí E aí Meu Deus do céu Meu Deus do céu, galera Vou entrar de novo, família Olha, que rolê, velho Os moleque louco ali, velho Vou entrar de novo lá, família Vai derrecer o CVS, família O animal falou de novo Leva lá Ai, o que eu vim fazer, Jesus Fui entrar nessa merda de novo Ai, caralho Tinha saído já, velho O que eu vim fazer aqui, pai? Ah, os caras vão deixar nós nesse arroz agora aqui Que cagada, velho O que eu vim fazer aqui de novo, velho? Meu Deus do céu Fim muito no lodo Ô, não devia ter entrado de novo Me empolguei Ai, os caras vão ficar putos Ô, me empolguei Foi mal, velho Foi mal Agora vamos sair Eu não vou voltar mais Pô, vamos dar uma Purrem todos vocês lá Purrem Pô, tem outro canal Nossa, vai andar Pô, tá doido Pô, tá doido Tô comendo bosta Meu homem, eu quero sair do barro Eu quero sair do barro, homem Nossa, família Isso Meu Deus do céu Agora f*** de vez Eu queria sair do barro, Jesus Ô, eu prometi para esse mano Me tira do barro E ele me enfiou no barro Meu, meu amado Pô, é muito massa Pegou no cheveto também o barro? Ah, é? Pulando? Não, pulando assim Não, tu não tem noção A cena que pegou nessa câmera aqui, mano Essa daqui eu já encerro Não, esse é bom, mano Ô, você tem Esse cheveto tá há anos com nós já, velho Tipo, muito Só pauleira com ele, cara Porra O dia que nós capotou Nós só desviramos de novo E deu lenha de novo É, eu vi o dia que você bateu no joão na árvore, cara Batemos lá na curva, lá Mas com esse pneuzão Ele é ruim de ficar girando Ele tá bloqueado, não? Ele tá bloqueado Por isso que ele anda É baita esse trem aí, cara Esse barro é... Esse barro é... Escavar um pouquinho Esse barro é tipo argila, esse barro? É É argila, né? Na verdade, aqui Aqui quando joga água Aqui vira um... Um tanque, né? O bom de... 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 Estragou a pintura de novo, cara Mas eu acho que agora é só essa Ali tava... Olha, no Mercado Livre tem guichinho barato, cara De... 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 Obrigado.